O espaço é assustador e cheio de mistérios para todos os homens. Novas descobertas e avanços do homem concebem uma sensação de poder e soberania perante os outros. Muitas das vezes essa superioridade é usada para fazer o mal. O monolito é o inexplicável e o misterioso que pode ser atirado para a esfera do divino. Uma das questões centrais da mística da inteligência artificial é que uma máquina pode desenvolver consciência ou autoconsciência. A percepção de imagens, narrativas do soul, sempre fará sentido. Representa um estado de existência transcendental que pode ser interpretado e entendido de diversas maneiras. Tudo que existe e até mesmo o caótico faz sentido. Moderá você também. Alguém é esse ovo. Passa, ela pode ser usada por aí. Agora os escritos que não há a Horn马... ... Obrigado.